Música Cada um dos nossos clássicos modernos e antigos Sempre estão de uma forma ou de outra No nosso inconsciente Esses autores nós automaticamente associamos a uma geografia A um lugar E o que a gente vai tentar discutir aqui É a geografia para além do lugar De fato, autores vivendo fora do eixo Eixo Rio-São Paulo A gente tem que ter de alguma maneira algum ponto de referência E isso, para um autor no Rio Grande do Sul É uma coisa muito sentida Que está apartado do eixo E ao mesmo tempo está vivendo um sistema Como diria o Antônio Cândido Um sistema literário que é praticamente autônomo No Rio Grande do Sul a gente é quase autofágico A gente produz, a gente consome Pode que todo o resto do mundo sucumba à terceira guerra mundial E a gente continua lá Sem nem se avisar Eu estava saindo da Casa dos Amigos E tinha que ter um lugar para escrever Eu estava escrevendo há 10 anos na Casa dos Amigos E 10 anos escrevendo todos os meses Você fica meio viciado assim Na coisa, é perigoso, cuidado E aí eu tinha que escrever em algum lugar Então já tinha um amigo meu que falava de blog Blog no Buzo, lá do Itaí Eu falava Blog é coisa de boy Saca, ponto de impressão dele Como foi o cachorro A foto beijar um cachorro no apartamento Não quero nada de... Não tem cachorro, não tem apartamento E eu não tenho diário também Para que interesse a ninguém De ficar falando Como foi a faculdade E aí ele falou Não, mas blog também Você pode pôr texto de guerrilha Você pode tumultuar também Pode ligar os outros Falei, então Deixa eu olhar os blogs Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau